Estamos começando o governo com a unidade na Câmara dos Vereadores de São Luís, com a Assembleia unida, pacificada, em torno de apenas unidade. E estamos começando o governo com a Federação dos Municípios também pacificada. Com esse arcabouço, com esse desenho de unidades, agora a gente pode começar a trabalhar as parcerias. De forma que vai ser um governo muito participativo. Eu pretendo fazer aí convênios, execução direta, vou discutir direto com os prefeitos, levando benefício à população. Não é só fazer uma parceria com os prefeitos e com os deputados. A parceria tem que levar benefício à população.